galera aqui na ilha das cobras a gente parou para dar um descanso almoçar e é um momento de limpeza também né dá uma olhada aqui que a gente vai achar e a gente vai fazer um acúmulo e vamos tentar levar o máximo possível para o lixo vem comigo aí que vocês vão ver o que tem de lixo aqui nesse lugar é muito lixo tá galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí vem pra cá não fica doidão perde até as cueca é e tem uma camisinha fechada aqui e a cambada de porcos vamos juntar tem de tudo um pouco né bom galera pra quem não conhece a gente sou Guilherme Salazar professor de educação física tá aqui meu amigo Ronei fisioterapeuta a gente tá aqui todo final de semana fazendo uma pescaria na nossa baía de vitória estamos hoje na praia das cobras e paramos aqui para fazer um almoço e resolvemos fazer uma uma pequena limpeza num espaço de aproximadamente oito metros que é o pedaço de areia que tem aqui né ficamos aqui dez minutos e recolhemos esse tanto de lixo que vocês viram a gente pegando os lixos aí né é pneu saco plástico fio de telefone garrafas garrafa pet garrafa de óleo garrafinhas de long neck isqueiro que mais que é mangueira e vai galera e vai e aqui nesse lugar é um local onde que tem tem casa de casa de caranguejo veja bem exatamente Ronei dê licença aqui um pouquinho vou mostrar aqui ó olha só que é uma das casas do caranguejo olha onde que fica cara a casa do caranguejo do lado desse lixão aqui isso aqui é uma das casas que tem né tem mais umas que estão pra dentro aí desse mangue enfim galera vamos agora juntar esse material todo vamos tentar levar esse material todo dentro do nosso caiaque a gente não veio preparado pra pegar esse lixo aqui a gente veio pra pescar mas não tem como né galera tá aqui e o quebrando ali também faz uma ajuda aí pro nossa galera que suja né eles sujam e a gente limpa tá demais né galera tamo junto que microng de vitória perdeu o chinelo bom galera chegamos aí tá aí Ronei já descarregando o lixo lixo encontrado lá na ilha das cobras até pneu tinha olha isso tá aí né não o peixe não pega não não ali não vem aqui é é que é que é que é que é que é é que é que é que é Essa está amarrada? Essa está amarrada? Está amarrada? Está amarrada? Está amarrada? Está amarrada? Finaliza Está amarrada? Está amarrada?